Boa tarde, boa tarde, você que tá ligadinho no portal Litoral Notch, olha onde nós estamos, que delícia e o dia... E o dia tá incrível, 33 graus de sensação térmica galera, eu estou aqui galera, casa do Lázaro. Nós vamos mostrar hoje nesse vídeo, 21 de dezembro de 2023, nós vamos mostrar pra você como é sair da casa do Lázaro e ir até um supermercado a pé. Galera, quando a gente fala pra você desligar os motores e descansar, nós vamos mostrar pra você que facilidade que é. Nós temos aqui a Rio Santos bem pertinho, pra quem tá vendo esse vídeo, agora o clima tá um pouco nublado, mas tá quente demais. Olha a piscina ali da casa do Lázaro, né, a parte de trás nós estamos na suíte master, nessa vista maravilhosa. Logicamente quem não deseja aquele solzão, né, mas galera, tá quente demais, nós vamos passar aqui. Olha como ficou a suíte, a coisa linda ficou. Dá uma olhada aqui galera, à noite, pra quem não viu, nós fizemos uma live à noite, olha a chiqueza, que bonito. A cama, que é a cama flutuante, olha que legal, ficou a cama flutuante com sofá cama aqui, televisão de 60 polegadas. Isso pra favorecer quem vai ficar na suíte master. Lembrando que a casa do Lázaro tem 3 suítes, comportando até 15 pessoas de uma forma confortável, 14 em colchão, a 15, a 15, a pessoa se preferir, trazer um colchão. E eu tenho certeza que quem vem pra cá sabe como que é confortável. Olha esse banheiro, que legal galera, top demais. É isso, nós vamos até o mercado, então eu convido você pra vir comigo, pra você ver que é gostoso demais. Tá numa casa tão confortável, pertinho da praia, a 250 metros. Ora a Clara, olha que legal, que casa gostosa. Portal Litoral Norte com parceria com a casa do Lázaro. Lembrando que quem indica 10 reservas nessa casa, ganha um final de semana. Então indicando 10 reservas, já ganha um final de semana pra passar aqui sem pagar nada. Então você pode já começar a fazer isso. Você, olha só que legal aqui, ó, trazer a família, gostoso, ficar aqui, área gourmet. Tem cooktop na área gourmet, é legal demais galera, que gostoso, né? Vamos até o mercado comigo? Estamos na casa hoje, estamos na prévia, praticamente antecipando um pouquinho. Porque o Natal está chegando e já tá chegando os hóspedes, galera. Véspera de chegar os hóspedes de Natal. Então, Natal ocupado, o Ano Novo também ocupado. Olha só, sala com uma televisão de 75 polegadas. É gostoso demais você que tá sempre conosco. Já filmamos a casa inteira, mas mais tarde vai ter mais conteúdo. Galera, a rei tá ali, ó, aprontando, preparando alguma coisa pra nós. E eu tô indo no mercado, que a galera falou, vai no mercado buscar mistura, que se não... Ah, meu Deus, mulher com fome você já sabe com o que, né? Vamos lá, galera. Mais tarde a rei vai participar num conteúdo conosco. Então, você que tá ligadinho conosco, já conhece o canal, seja muito bem-vindo. Eu convido você a se inscrever. Vamos até... Vamos até o mercado... Tô indo a pé. Muita gente fala, ah, saindo longe demais. Que isso, é duas palavras, galera. O mercado grande, porque tem o mercado atravessando a pista ali. Daqui a pouco na volta eu mostro. A rei falou pra ele dar uma volta lá na piscina. Vamos lá, dar uma volta na piscina, galera. Olha que gostoso aqui. Ganhamos essa... Essas duas plantas aqui. Uma jabuticabeira e outra o quê? Manjericão, galera. Manjericão e a jabuticabeira. Nós vamos sair agora. Depois a gente vai comprar terra. Uma terra que vai fortalecer esses dois pés que a gente ganhamos. Ganhamos do Tony Viana e a Paulinha Viana. É... Gente boa. Gente que gosta da gente. Olha aí que gostoso, galera. Olha que espaço. Legal demais, né? O pessoal vem pra cá. Hum... Fica toda a família aqui, ó. Curtindo. Faz aqui um churrasquinho. E daqui a pouco faz um arrozinho aqui. Não precisa nem ficar separada a turma. Uma parte na cozinha e outra parte no churrasco. Aqui não. Aqui é gostoso demais. Tem mais uma suíte aqui, pra quem não sabe, né? A suíte Sununga. Olha que bonito. Tem os colchões a mais ali. Tem uma cama de solteiro. Tem dois colchões extra. Tem aqui... Ó a Rei. Me chamando a atenção. Rei, vai ficar muito grande esse vídeo. Eu não quero que fique muito grande esse vídeo pra galera. Olha que legal aqui. O banheiro sempre muito organizado. Padronizado. As suítes têm essa característica. As três suítes. E você que gosta de praia. É uma opção pra que você venha pra cá. 250 metros da praia. Com ventilador aqui. E ar-condicionado em todos os cômodos. Olha a cozinha, galera. A Rei tava organizando a cozinha. Olha que gostoso. Mais um fogão aqui. Olha que cozinha, galera. Olha que ambiente. Top demais, né? Os eletrodomésticos, tudo zeradinho. Tem na área de serviço aqui. Vou passar pela sala novamente aqui. Mais na área de serviço. Uma área de serviço legal demais. Olha só. Área de serviço Aquário chama. Sistema Aquário. Tem uma máquina de lavar Brastemp das novas, galera. Não tem nem um mês a máquina aqui. Então, pra dar tranquilidade e conforto pra você. Muita gente vai falar, pra que máquina de lavar? Muita gente que fica aqui cinco dias, seis dias, sete dias. Quer lavar, né? As roupas, quer lavar no clima. Todo mundo lavar na mão. Então, tem essa oportunidade pra vocês, né? Estamos chegando. Vamos direto agora pro mercado. Ah, resumiu. Mas eu vou agilizar, galera. Porque vai chegar mais tarde também aqui. Os nossos parentes. Os nossos familiares. E a gente tem que organizar aqui. Porque vai vir pra cá o meu vô e minha avó. E a gente tem que estar com a comidinha pronta. Pra receber todo mundo. Já tá tarde. Então, gostou? Fala pra mim. Olha só que gostoso. Nós estamos na rua asfaltada. É importante eu falar, porque o Google tá mostrando que essa rua ainda não foi atualizado. A rua está, rua de terra. E a casa em construção. A casa do Lázaro. E a casa já tá pronta. Você viu aí? Olha só. Que gostoso que está aqui. Estamos indo diretamente pra Rio Santos. 100 metros é a Rio Santos. 250 metros é a Praia do Lázaro. Olha só. Que legal. É a Praia do Lázaro. Lá no final da rua. Muita gente já viu a gente saindo da casa. E indo diretamente pra praia. Daqui a pouco a gente tá na praia, galera. É só reterminar a mistura. Porque o arroz já tá pronto. Feijão tá tudo certo. Vai pedir pra me comprar uma saladinha. E tenho certeza que daqui a pouco a gente agiliza. Vamos estar na praia. Vamos mostrar também promoções lá na praia. Então se você ainda não é inscrito, eu peço pra você se inscreva pra não perder nenhum dos nossos conteúdos. Vamos trazer aqui benefícios pra você. Você, quem não sabe o Portal Litoral Norte, também tem o site que é portallitoralnorte.com.br Onde você pode divulgar a sua empresa. E também você pode patrocinar os vídeos do canal, se você desejar. Entre em contato conosco no telefone 1299-139-1915. Olha só, já estamos chegando na pista, galera. Pra quem não sabe, a rodovia Tamoios, a nova Tamoios, já tem um acesso direto pra chegar aqui em Iubatuba. Não passando pelos comércios lá em Caraguá. Então já tem um novo túnel liberado pra chegar aqui, galera. Foi liberado ontem. Então, muita gente já tá aproveitando pra não pegar aquele trânsito de Caraguá até aqui. Chega lá no final da Tamoios, você vai ter um acesso, uma placa dizendo Iubatuba. Segue as placas, você já vai entrar nessa opção que vai te ajudar, galera. Muita gente sabe que o trânsito Iubatuba, o trânsito do Litoral Norte, tira às vezes a paciência. Então, oportunidade chegando aí, melhorias vem pela frente. Tô feliz demais, porque muita gente que vai vir pra Iubatuba agora vai vir com mais agilidade. Rio Santos, galera. Olha só. O clima esquentou demais hoje. Já tá a temperatura apontando 29 graus. 33 graus de sensação térmica. Aqui na minha esquerda, nós temos a área do comércio da Praia do Lázaro. Olha só. Ali tem mercado, tem duas farmácias. Então, tem supermercado ali. Mas, eu gosto de ir no supermercado do Saco da Ribeira. Então, aqui também tem os comércios, ó. É muito fácil. Entrei à direita aqui. Mais perto seria aquele mercado que tem ali. Mas, eu gosto do mercado maior, que é o Porto Ribeira. Gosto demais dali. E a gente vai mostrar pra vocês que é duas quadras. Você praticamente aí já está no mercado. Galera, se você vem pra cá, essa é a dica que eu vou dar pra você. Existe outro supermercado, depois, subindo a linha montanha. Que passa pela praia do Lamberto. E é o supermercado do pai. Tem o supermercado com onde tem o tenda, galera. Que é lá no centro de Ubatuba. Então, você que vem pra cá, às vezes, você fala. Perdeu um tempinho, passa lá. Compra no atacadão, vai pagar menos. E eu tenho muita ciência. Que você que vem pra cá, às vezes, você quer economizar. Porque, às vezes, na alta temporada, os supermercados, galera. Sobem muito, elevam muito os preços. E isso, às vezes, ofende pra quem vem pra cá. Ficar pensando, poxa, é muito caro. Mas os atacadões, os supermercados, rede principalmente, que tem rede. Eles já estão antenados com os atacados, esses mercados dos atacadões. Pra que você tenha um preço equilibrado aí, tá bom? Então, é a dica. Ajudou muito ter vindo o chibar tá pra cá. O tenda pra cá. O semar também tá com ótimos preços. Então, é legal você saber isso. Estamos chegando, galera. Rapidinho, ó. Você vai ver ali, ó. Já o telhado amarelo. Que é do supermercado Porto Ribeira. Bom demais pra você comprar um pãozinho de manhã. Eu amo pão desse supermercado, galera. Amo pãozinho. Quando eu vim morar aqui, eu sempre fiquei preocupado se o pão era bom. Sabe o pão francês? É uma delícia, galera. O pão daqui é uma delícia. Você pode acreditar que é uma delícia. Talvez você que tá em Ubatuba assistindo esse conteúdo, visite o Porto Ribeira, supermercado. E conta o pãozinho deles pra você ver. Eu amei o pão daqui, galera. Amei mesmo, de verdade. Vamos chegando até lá? Olha lá. Jalinho todo amarelo. Você vai ver. Estamos aqui. Rio Santos. Olha só. O trânsito tá legal pra quem tá vindo agora. 21 de dezembro. Muita gente já descendo para passar o Natal. Então, o trânsito tá bem tranquilo. Vamos por aqui, que a galera vai acompanhando aí. O trânsito. Olha só, galera. Rio Santos, quilômetro 64. É top demais Ubatuba. Mais de 100 praias, ilhas, trilhas, cachoeiras. Diversos passeios aqui, bom pra sua família e você se divertir. Praia pra todo mundo. Praia pra todo gosto. Tenho certeza que se você ainda não conhece Ubatuba, quando conhecer, você vai se apaixonar. Porque aqui é bom demais, galera. É só alegria, só coisa boa. Praias magníficas, cores esmeraldas. O verde esmeralda, sabe? Transparente. As praias são surreais, galera. Eu amo Ubatuba. Tenho certeza que se você conhecer, você vai amar também. Estou aqui já chegando no mercado. Pra quem viu, né? Filmei o todo ali. E nós estamos aqui na Rio Santos, galera. Justamente num ponto que é a divisão entre o Lázaro e o Saco da Ribeira. Olha só. Top. Pra quem já passou por aqui, já sabe onde eu estou. Ali à frente, você vai ver a praia, que é a Praia do Codó. Também subindo a pista ali, a Praia do Lamberto. Mas você vindo por aqui, a Praia do Saco da Ribeira. E também, por excesso, a Praia do Flamengo, tá? Galera, aqui é tudo muito pertinho. Entrando nessa rua aqui, olha só que bacana. Tá abastecendo ali, ó. A frente, uma lancha. Se você entra nessa rua e vai até o final, você vai cair na Praia da Sumunga, que dá também acesso à Praia do Lázaro. Galera, tudo pertinho. Dois postos de gasolina. O posto Shell ali, ó. De frente. Muito estruturado, pra quem não sabe. E estamos praticamente a 15 minutinhos do centro de Ubatuba. Mas pra quem vem se hospedar aqui, eu falo. É bom demais porque aqui, já não. No Saco da Ribeira tem Ubatuba. Desculpa, tem o Ribeira Mau, que é o mesmo, praticamente o shopping, é o mesmo proprietário do Ubatuba Mau. Então, o Ribeira Mau está aqui do lado do shopping. Dá pra você vir a pé. Eu, da onde estou aqui, praticamente 10 minutinhos a pé, estou dentro do shopping Ribeira Mau, pra você ver ali. Todos os iates, ver o mar aberto. É lindo demais. Mas já filmei, se você não conhece, visita o canal aí, procura Ribeira Mau, Portal Litoral Norte, você vai ver a gente filmando dentro dele. Tem diversos comércios lá e favorece você e a sua família de fazer um passeio, muito passeio. Deus abençoe a todos, muito obrigado pela companhia. Daqui a pouco nós estamos na praia, fica ligadinho aí, hein. E aí E aí Tchau Tchau